O mercado respeita quem faz SENAC. E sabe por quê? Porque ele tem 63 anos de experiência em educação profissional. É ênfase na prática, professores qualificados e tudo o que você precisa para ficar preparado para ingressar no mercado de trabalho ou investir no seu crescimento profissional. Cursos técnicos em administração, marketing, informática, massoterapia e turismo. Faça um curso técnico do SENAC. Matrículas abertas para agosto. SENAC Lajado. Fone 3748-4644 ou acesse www.senacrs.com.br barra Lajado. SENAC. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho. Número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho. Em Lajado. Fique atento ao roteiro da coleta seletiva de Lajado. Governo de Lajado. Compromisso com a comunidade. No quadro Você na Cozinha de hoje, aprenda a fazer um doce prático e saboroso. O Você na Cozinha de hoje, conversa com a Deunira Duarte. Ela que é colega da Rede Vale de Comunicação. Deunira, qual a receita de hoje? A receita de hoje é doce de chuchu. E esse doce você aprendeu a fazer com quem? Eu aprendi a fazer com a minha mãe. Então vamos à receita. Você vai precisar de 4 chuchus, 10 cravinhos e 4 xícaras de chá de açúcar. O chuchu é uma hortaliça fruto, ou seja, um vegetal da categoria dos frutos. Também é conhecido como machuchu ou caiota. É fonte de potássio e fornece vitaminas A e C. Primeiro você deve picar o chuchu. Depois faça uma calda com açúcar e água. Deixe ferver E acrescente o chuchu. E pronto! Mais uma receita prática e rápida de fazer. Receita pronta, então. Deunira, alguma dica especial para essa receita? Você pode degustar somente o doce de chuchu ou acrescentar creme de leite para suavizar, no caso, né? Daí o doce dele fica mais suave. Vamos provar, então. E ocorre nesta sexta-feira, às 5 da tarde, no Vaian Turis Hotel, o lançamento oficial da corrida e caminhada 5 km Perdigão, uma iniciativa da empresa Brasil Foods, com apoio da Prefeitura. O objetivo é promover a saúde, a prática esportiva e a qualidade de vida. As inscrições iniciam na segunda-feira, dia 13 de setembro. Mais detalhes serão divulgados em breve. E o curso de enfermagem da Univates promove oficinas sobre primeiros socorros. Será realizado no dia 2 de outubro, das 8h30 da manhã ao meio-dia, e da 1h às 4h20 da tarde, no campus de Lajado. A atividade vai debater o conceito de primeiros socorros e auxiliar os alunos no reconhecimento de situações que necessitam de intervenções. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de setembro. Mais informações pelo telefone 3714-7011. Agora você acompanha o comentário do jornalista Márcio Souza. E como o tempo passa? Parece que foi ontem que prefeitos, autoridades militares e eclesiásticas se amontoavam na antessala do diretor da Rede Vale de Comunicação para acompanhar o lançamento de um novo projeto. Já faz um ano. Muitos devem ter pensado que era maluquice do octogenário Oswaldo Carlos. Mas para ele nunca fez muita diferença, pois há 40 anos criou um jornal e o pessoal pensou ser uma maluquice. Hoje, um dos maiores do Estado. O novo projeto era, na verdade, uma reedição do que já havia tentado com a criação de uma emissora de televisão educativa aqui em Lajeado. E tudo começou, mais uma vez, com um grupo de abnegados, que tinham mais vontade do que qualquer outra coisa. Para mostrar para aquele importante público o que vinha pela frente, lá estavam Marina Faudt, Theo Pereira, Lúcio Valda Silva, Rita de Cássia e Maiko Eckert. As lágrimas de Maiko, ao receber a incumbência de coordenar a TV Informativo, mostraram que aquele grupo trazia consigo seriedade, sentimento, capacidade e respeito pelo que estavam fazendo. Hoje, ele segue outros caminhos, dando força ao nome Masup. Marina também teve seu rumo. O grupo mudou um pouco, cresceu, assim como cresceu o tal projeto do Oswaldo Carlos. Ganhando novas caras, novos formatos, mais gente lutando pelo mesmo ideal. É assim que se faz a TV Informativo, com idealismo. E é por isso que é muito bom comemorar um ano, vendo todo este crescimento. Muito, mas muito ainda há de vir. Parabéns ao Lajeado, por ter a oportunidade de sediar este empreendimento. Parabéns aos colegas e amigos da TV Informativo, pelo primeiro de muitos anos. E fique por dentro do que será notícia no Informativo do Vale de amanhã, no versão impressa direto da redação, hoje com Cintia Marque. Olá, confira o que vai ser notícia no Jornal Informativo desta quinta-feira, dia 9 de setembro. Veja os detalhes das coberturas dos desfiles cívicos nos municípios do caderno G8. Cruzeiro do Sul faz audiência pública na sexta-feira para explicar a metodologia do plano local de habitação. Olimpíada de Matemática da Univates, que ocorre amanhã, deve reunir mais de 2.500 alunos. Acaba a agonia do menino Lucas, de Lajeado. Depois de três anos e meio, ele irá receber transplante de medula. Segunda parcial revela os gastos dos candidatos do Vale do Taquari com a campanha eleitoral. Festa Fantasia, que ocorre neste sábado, terá o projeto Carona Segura, que é uma promoção da ONG Vida Urgente. Estas e outras informações do Jornal desta quinta-feira. É contigo, Rita. Obrigada, Cintia. Você fica agora com o programa Pessoas e Negócios. O Informativo Notícias termina aqui. Você também pode acompanhar a nossa programação pelo site tvinformativo.com.br. Tenha uma ótima noite e até amanhã. O mercado respeita quem faz Senac. E sabe por quê? Porque ele tem 63 anos de experiência em educação profissional. Ênfase na prática. Professores qualificados e tudo o que você precisa para ficar preparado para ingressar no mercado de trabalho ou investir no seu crescimento profissional. Cursos técnicos em administração, marketing, informática, massoterapia e turismo. Faça um curso técnico do Senac. Matrículas abertas para agosto. Senac Lajado. Fone 3748-4644. Ou acesse www.senacrs.com.br barra Lajado. Senac. A força do sistema Fecomércio ao seu lado.